Já que a gente tá... 1994. Vamos usar o poder do Eclipse usando uma relíquia mágica. E a Bonnie? Se sacrificou pra eu poder voltar. Ela está sozinha. Que saudade, Bonnie. Que saudade, gente. Desculpe por apagar as lembranças. Faremos novas. Eu preciso que me prometa uma coisa. Quando eu parto, Caroline vai precisar de alguém que a ajude. Me promete que vai fazer isso, Estevam. Prometo. Na tradição da nossa convenção, os gêmeos onem as forças... O mais fraco morre. Eu sei que sou mais forte do que a Liv. O que quer dizer que eu vou ganhar se nos escondirmos? Um absorve os traços do outro. As suas almas vão se unir em um novo ser. Sangue indecímil. Sangue! Não! Generis! Fianços! Luke se foi. Ele se fundiu com o Kai e o Kai venceu. A gente perde e ganha. Menos eu. Eu sempre ganho.